Música Olha, filho juteiro, foge a luta Vamos desmontar Você Esse vídeo vai pra... Esse vídeo é o último do 2015 Pra 2016 Entrar de uma forma diferenciada porque sinto fome, logo como. Vem comigo, filho. Vem comigo que a brincadeira vai ficar sério. E o shotinho do vovô? Você gosta, né? O shotinho do vovô tem que ter, caralho. Estilo. Estilo. Eu ainda tô tentando me adequar a essa nova geração de roupas grudadas, mas tá foda. Já fala que eu põe gordana. Logo a menos 30. E aí, irmão, o metabolismo já vai ficando bem fiado da puta com você. A vida muda. A vida muda. Você percebe que não é tão fácil emagrecer. Começa a ganhar só aqui, ó. Aqui, assim, ó. Eita, ó. Toma. É isso aí, filhos. Queria desejar pra vocês um 2016 maravilhoso. Vai ser um ano bom, muito bom. Por que que vai ser um ano bom? Independente de cargada financeira ou não, da cargada que você votou, é... É ímpar, brother. A ação é ímpar. E ano ímpar é foda. Não adianta. Eu nasci dia 7, é ímpar. Eu com ano ímpar é foda, é pica. E 16, ao contrário, é 61. E eu já andei com 16 e com 61 é uma número. Então, mano, fica sossegado que 2016 vai ser do caralho. 2017 já não garanto, mas 2016, caralho. Então, vive aí 2016, certo? Aqui eu vou fazer um negócio agora, que às vezes a vida não é como você imagina. Será que vai ficar escuro? E é nesse ritmo de férias coletivas, festâncias, ano novo, que a gente vai correndo atrás aqui pra tentar resolver esse pequeno problema criado por mim mesmo. Na verdade, é só para poder ter o divertimento em futuros tracks. Então, você já se precaver? Porque eu não sou aquele... Eu não gosto muito do em cima da hora. Ih! Eu prefiro já fazer com antecenência. Antecenência. Entendeu? 50 km por hora. Lembrando que o pessoal consegue fazer isso virar 40, 30. Tranquilo! Se você, querinho, não dá pra andar com a moto, precisa trocar o pneu, central dos pneus no centro, que é no centro mesmo. Leva lá, fala com o Marconi e com o Marquinhos. A gente vai pra lá, vou fazer um fum lá, fazer um fum. E aí, troca lá, entendeu? Desmonto em casa e troca. Moto pequena então, show, meu. Landerzinho eu levo lá pra trocar, tal. Preço justo, gente fina. Pô, centro de São Paulo acho que é fácil pra todo mundo. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. É isso que eu queria falar pra vocês. Tava fugindo da minha mente e agora voltou de novo. Né? As vezes me arrependo de não ter fumado cigala nessa vida. Porque eu queria fumar só justamente pelo pigarro que ele dá, sabe? Aquele catarrinho que sobe. Eu acho mó louco ele. Eu acho bom pra caralho. Eu gosto. Me arrependo de não ter fumado com isso. Agora já tô velho, né meu? Pra começar a fumar e não tem nada a ver. Tivesse nascido na época do Malbura, né? Lembra do propaganda do Malbura? Eu nasci naquela época, mas eu já era mais novo. Sei lá. Aquela época mais antiga. Tivesse pego aquela época... Talvez eu fumaria hoje, velho. É um style, né? Na época o style era fumar. Hoje é dar o cu. É foda, né meu? Não me encaixei em nenhuma das duas. É uma merda. Mas é isso aí, senhores. Let's together. Então aqui antes de chegar na Barão de Limeira, você passa pela Nigéria. Né? Nigéria. E aí sim você vem na Barão de Limeira. Então quando você vê a Nigéria, depois você já chegou. Tá lá. Você que gosta de mandar Feliz Aniversário pros aniversários antes de hoje. Manda um Feliz Aniversário pro Valdeci. Pro Valdeci. Pro Valdeci. Pro Chávez Clayton. Um próximo pro Zoé. Exato. Quem mais? Pode falar um dos outros que você queira. Essa é de Queiroz. Noé. Noé. Hoje é o dia de Noé. Hoje é Noé, ó. Você pode ver aqui, ó. Discípulos de Noé. Estamos aí. Noé está aqui. É isso aí. E é isso. Quer me deixar fazer um beijo? Porque eu acho que hoje é o dia do beijo, irmão. Fim de ano acabando aí. Os corações moles. É hora do momento. É só isso mesmo, pessoal. Então pra você que faz aniversário hoje, Feliz Aniversário, irmão. Muita saúde, sucesso, paz e alegria do seu coração. Parabéns. Ritmo de festa. É isso aí. Feliz Ano Novo. Também. Feliz Natal também. É. Carnaval e Páscoa. Mano, está apertando a chuva, né? Seu nome é? Estamos sempre na rua aqui. Seu nome é? Robson Cruzoé. Robson Cruzoé. Então tá bom. Porra, velho. Nós estamos filmando e o cara passou aqui no meio, caralho. Na filmação. É. Porra. Medo da chuva. Medo da chuva. Porra. Não é assim não. A galera não valoriza a câmera. Tá? Espera aí que eu vou lá no Márcio. Espera aí. Filho, hoje eu trouxe aqui a câmera da verdade. Pra você deixar um abraço, alguma coisa pra alguém. E aí, pessoal. Beleza? Comendo? Só. Só isso aí. Só quero que você me convide qualquer dia. Me dê uma credencial lá pra mim. Eu venho lá na Corrida, né? Vou ver se você é bom mesmo. Você tá me devendo isso hoje em dia. Só acho. Tá bom. Tudo bem. Aqui não teve interlagos esse ano. Veio que você não convide aí. Achei que você não iria pra Corrida porque era um pouco longe. De Curitiba também. Então tá amanhece agora também. Mas esse ano você vai. Tá? Fica sossegado. Não. Tá aqui. Tá ao vivo. Tá ao vivo que vai cair amanhã esse vídeo. Mas é ao vivo. E aí... Ele vai. Agora ele vai. Porque aqui é assim. A gente tá igual o programa da... Como é que é? Aqueles casos, né? Sei lá. Que o cara cumpre e vem e cumpre. É. Eu sei que aqui é a prova, né? Você falou. É. É isso aí. Tá aí. Então quando você precisa vir trocar pneu, caralho, a quatro, tá não sei o que. Só o pneu, né? Só o pneu. Vem aqui na central dos pneus. Tem tudo que você precisa. Tem pastilha de freio. Tem óleo. Tem não sei o que. Tem a moça do caixa lá que tá fazendo contra. É. Tem. Tem tudo. Tem um rapazinho que acabou de chegar também. É a câmara da verdade? É. É isso aí. É isso aí. Tá bom? Tem tudo aqui ó. É aqui que salva. Quem apresentou essa loja foi ele. que apresentou? Nem sei. Quer falar alguma coisa ou não? Tem. Tem o que túmulo ia embora. Puta! Ei. Ô vem cá. Ô beleza? Vem cá ó. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Ao vivo. Pra você falar alguma coisa pra eles. Pode falar. Pode falar Marquinhos, é agora? Não, não. Fica tranquilo. Eu convidei o pessoal para vir trocar pneu aqui, pastilha de freio e tudo, eu estou falando sério Principalmente se o cara estiver na situação que eu também, moto de corrida que não pode tirar de casa, desmonta as rodas e vem para cá Mas aproveita que é menos trabalho que ele vai ter, né? É isso aí, esse cara vai trabalhar na rádio, por favor dessa Ele corria maratona antigamente, tinha mais fôlego, parou faz 2 anos, faz 3 anos que ele largou Ele vai pegar fôlego, quando a gente volta ele já vai falar com vocês Aí, Glocão Que gosta Gus, você está ligado que o Glocco está querendo pegar uma dessas, né? Meu nome é Gus Uraza, a gente está começando mais um escape na cidade Olha aí, o Glocco quer pegar uma dessas Eu sou nova aqui, acabei de chegar na água Na chuva, né? Deixa eu ver A gente põe na chuva Para não sujar as costas, para não fazer aquela marca aqui, né? Tipo bicicleta Entendi Fazer aquela marca de bike, eu sei qual que é Eu vou fazer, vamos colocar Vamos colocar Aquele água com açúcar na Globo, hein? Você que está em casa agora, está com o que eu vendo Eu queria só ver que pegou os direitos autorais aí, mano Estão fodidos Olha Deixa eu limpar a sua cara que estava suja Esse é o Samarin Esse é o Samarin Ou é o Fly Helvet E a pintura do Daquele Eu estou ligado, Troy Corsair, né? Troy Corsair mesmo Mas isso quando ele estava correndo no Yamaha Ele chegou agora, acabou de chegar o Ele chegou patrocinador É Nico Portugale Trabalha junto com a equipe da do Valentino Rossi Acertador telemetrista Acabou de chegar aqui, eu vou até dar uma virada aqui pra vocês verem Ele é telemetrista da equipe AMA Trabalha junto com Rossi há 20 anos Nico Portugale É famosíssimo Acertador de la suspensión E dele outras coisas Que vão para a puta que pariu, vão van duro Amigos Dois anos sem se ver Acabamos de Acabamos de descontrar Olha aí, como é que você está? Está bem? Tudo em ordem? Te mandei um negócio Você viu? Acabamos de acerapia Batão Calutaria Por mais Dois anos que eu fiz. E é isso que é essa geração aí. Tá certo? Foda-se. Foda-se essa costada tranquila. Então é isso aí. Se você achou bem mongoloide isso, essa é a sua geração, meu irmão. Você imagina aqui? 30 anos como vai ter. O que você quer? Vai ter, vai ter. Um ângulo legal, cara. Olha isso. Meu Deus. Cuidado, vai cair aí, filho. Normal. 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 Mundo moderno. O pessoal aqui quase fica desconectado. É uma merda. Filma sua cara um pouco, só pro pessoal ver como é que você tá. Põe, põe. Põe na sua cara pra você ver. Põe na sua cara pra você ver. Portugal, preparador. É um puxadinho, cara. Essa ajeitadinha de bermuda também fácil, gente. Tô sendo o pessoal mais antigo. Regulando o canhete. Olha isso, irmão. É o cara da rada. É o cara da rada. Com certeza. É óbvio. Isso é a mesma coisa que o cavalo tem, não é? Aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Foi, foi, foi. Tá bom. Luxo? Não, não, não. De moto? Quantas motos tinha aí, meu? Pra caralho. Não, mas era a Trackday só. É o Moto School Superbike, mas era só a Trackday. Mas tinha... Puto saco. Mas tinha uma galera. Esse é... Não, não. Era só a Trackday. O Robocop foi encontrado no fundo. Crash? Oh, Crash. Crash Beacons. O nome é Drogo? Olha, Durvá. Eu, de verdade... Eu só consigo imaginar... Eu, eu não consigo... Eu tô ansioso pra que chegue logo o dia primeiro, sabe? Só pra falar. Caralho, eu me lembro como 2015, como se fosse ontem. Sim, eu acho... Extremamente... Cabível essa frase agora. Não. 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 Deixa o vídeo muito mais... Rico. Rico. Com conteúdo. E... O cara que tá assistindo já fica feliz. Exatamente. Porque tá perdendo o tempo da vida dele. Se fodendo. Mano, tá chovendo. O cara tá em casa agora. Costou de ser. Ah, essa chuva, você acha que era só de casa? Dia 29. O cara tá em casa. O cara tá trabalhando também. Tá trabalhando. Dia 29. Vamos fazer aquele marketing. O cara tá tomando café, mano. Tá tudo fechado. Todo mundo em férias coletivas. Você já faz seu trabalho. Tá chovendo. Tá tomando café. Não vem ordem pra casa. Caralho. E aí, já faz aquele momento marketing. Agora você, que está aqui com chuva lá fora. Veja aqui com pneus novos. Pneus novos? Pneus novos. Ele espera. Ele espera a sua moto. Ele dá uma dica que não tá ouvindo, mas ele tá ouvindo. Entendeu? É isso aí. Marquinhos. Marquinhos, manda um recado pessoal. Vai. Qualquer coisa que você quiser. Eu convidei o pessoal tudo pra vir pra cá tocar pneu. Eu falei que se eu trocar o pneu da minha lã, né? Vem pra cá e trope. Nem trope. Porque o preço é nota mil. E verdade, você tá na minha frente, tá? Porque aqui não é ensaiado, viu, irmão? Lembra que a gente combinou, né? Não é ensaiado aqui, não. Você lembra da frase que a gente combinou? Não, é o seguinte. Sério, eu venho... Vira pra mim, caralho. Aí. Você tá pegando um pouquinho da calculadora aqui, ó. Tranquilo. Eu venho e trago a Lander aqui pra trocar pneu. Ele tem todos os tipos de pneu. Ele falou que você precisa vir pra cá, filho, tá? Ele vai te fazer preço bom, foda-se. Agora você vai ter que fazer preço bom. Não, eu faço preço bom. Eu... Começa assim. Porque se não for preço bom, também não vai vir pra cá, não. Não. Se não tiver preço bom, nem vai vir. Você entendeu? Porque aqui é assim. Vamos lá, pra que é tão alto, filho? Pra dar um ângulo diferente, nada. Pra dar um volta... E se você é moto de pista, se às vezes não dá pra vir com ela, porque é uma merda, desmonta as rodas lá. Pode ir um pouco mais pra trás agora, né? O cameraman tá começando agora. Desmonta as rodas de trás, as rodas que ele troca também. Sério, sem todas as coisas, fala com o Marquinhos ou com o Marconi. Fala comigo, ele não faz preço. Fala com o Marconi que ele trabalha bem. Pode cobrar dele. Pode me cobrar. Se não quiser, você me manda mensagem, me manda, fala que ele não fez. Preço imbatível, não tem melhor aqui no Marconi, no Brasil. É isso aí. Quer falar alguma coisa? Ó, tem faxilha, óleo, óleo de preço. Só coisa top, hein? Filho. Coloquei na Landers. Animal. Pode pegar. 5.1 Elf. É teimoso. Mas é... Pode botar. Eu fiz o teste. Animal. Ele falou pra usar. Pode usar, que é bom. Pode vir. Pega essa porra, põe no desse ali que em 2 segundos ele tá esquentando. É animal. Quando ele esquentar rápido que é bom. O Durval assina embaixo. É verdade. Eu acho que tá bom. Conhece o Ricardo? O Ricardo tem uma Yamaha? O senhor tem uma Yamaha? Não. O Ricardo não tem uma Yamaha. O que é o senhor tem? O senhor tem uma loja de motos. O senhor tem uma loja de motos. Então eu já comecei errado o vídeo. O funcionário. O funcionário. O CLT tá bem. O dono tá fudido, mas o CLT hoje tá melhor do dono. E é isso aí. Tá bom. O senhor, claro, tá esse dia também. Dia 29. Chuvoso. Pergunta pra ele se tem preço bom de menino aqui. O carro tem preço bom de menino aqui? Embatível. Também. A gente vai combinar, sabe? A gente vai combinar pra gente não saber o que é. O rapaz tá acompanhando a câmera ouvindo que eu vou chegar aí também. Pergunta pro Tio. Você gostou, né? Você gostou do embatível, né? Boa. Ah, embatível. Não, agora é sério. Tem que me ajudar, né? Mas quem... Não, mas ó... Foi o Moisés aqui que você tá vendo? Ele é filho de... Mas não é dos 10 mandamentos, né? É ele mesmo, né? Ele é o outro. O próprio. Ele que me apresentou aqui. Ele que me apresentou aqui. Eu não conhecia. É do atacão? Você sempre vinha aqui no centro. Eu sempre vinha pra estourar uma pedra aqui do lado, da noite. Mas... Ele estourava na... É. Na marreta. Isso. Mas eu... Eu passava aqui, mas não sabia, velho. Você quer ir? Não, você conhecia. Não, o centro eu conhecia, mas não conhecia aqui. Aí ele me falou. É verdade mesmo. Aí a gente vai pra cama, velho. Chuva, mano. Viva, dá uma entrevista aqui. Chega aí. Oi. Dá uma entrevista. Chuva porra. É viva. Ó, o normal. Aí é viva. O que que é isso aí? Fala uma coisa, irmão. Sei que acabou de chegar. Eu concluí que a gente tá em 2016. Um ano próspero. Final ímpas. Tenho certeza que eles vão mudar pra melhor. Se não mudar, fudeu. Que querido, eu já tô já. São dois. Mas assim, tirando essa situação, a loja aqui é tesão ou não é? A loja é uma porcaria. Fudeu. Fudeu. Não presta pra nada. Tava tão fazendo vídeo ali. É. Você entendeu? Fala sério. Fala sério. Dá uma entrevista aí. Fala sério. A loja é boa. É boa ou é do caralho? É boa, é do caralho. Eu gosto assim. Tem preço? Tem preço. Já comprou o pneu aqui? Já. Indicou os amigos? Já indiquei vários. E quantos vieram? Todos os dias. Tanto eu como o gordinho da base. Então tá bom. O gordinho da base. Agora a gente vai fazer a migração. Você tem o bar e lanches, né? Onde que é esse bar e lanches? Aqui na esquina. Aí na esquina. Então quem precisar... Tem que cobrar o rod dele. É. Trocou o pneu aqui ganhando suco lá. Tá bom. Você para. Foi te contratar agora. Ganhou o pneu. Ganhou o suco. Ou um sucozinho. Um sucozinho. Você tá entendendo, filho? Então assim, é exclusivo. Não tem nada combinado aqui. Obrigado aí, meu. Toda gente se vai estar com o da frente. Combinou. Falou. Tá bom. Mas é. Mas é. Vamos ali na Harley. Vamos ali na Harley. Vamos ali na Harley. Que Harley? Pergunta ali pro jovem da Harley. Fala com o jovem da Harley. Vê se tem bom preço. Vem, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vem com ele. Mestre. Estão fazendo uma pesquisa de satisfação? Posso você ter um minuto? Mas... Eu sou funcionário público. Não, não pode fazer nada, né? Não posso. Realmente não pode fazer nada. Funcionário público, infelizmente, não pode ter nada que fazer. Eu sou funcionário público. Valeu. Tchau. 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 Tchau.